Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com a API configurada na Binance. Então bora lá meus amigos, o Facebook ele tá perdendo aí milhões de dólares, a galera, as ações estão desvalorizando. E eu elenquei aqui cinco fatores que levaram a isso, tá? O primeiro fator especificamente é em relação ao pico de usuários. Basicamente o Facebook já atingiu quem tinha pra atingir no mundo. Dentre as pessoas que tem internet, que tem interesse por redes sociais, que se adapta à plataforma, ao produto que ele está apresentando, ele atingiu aí um grande pico. Praticamente talvez não tenha mais pra onde crescer. Ele cresceu um pouco mais recentemente devido ao período de pandemia e tudo mais, mas agora não tem mais pra onde ir. O segundo ponto é em relação à concorrência. O Facebook surgiu no momento sendo algo inovador e tudo mais. Tinha o que pra concorrer com o Facebook? Orkut? Hoje a gente já tem uma porrada de redes sociais. O próprio Instagram, que também é da Meta, que é a empresa dono do Facebook, ainda assim é um concorrente indireto do Facebook. Então, necessariamente, uma coisa, não vou dizer que anula a outra, mas é um compartilhamento de usuários que tá rolando ali, né? O cara, ele tem conta no Facebook, tem conta no Instagram, ele vai usar mais o Instagram. E no contexto geral, tem muitas outras opções pra pessoa se distrair por aí. O terceiro ponto é um ataque da mídia tradicional. A mídia fez muita pressão em cima do Facebook, dizendo que ele é o responsável pelo compartilhamento de notícias falsas, promoção de ódio e tudo mais. E isso porque ele indicava pras pessoas o conteúdo que as pessoas queriam ver, né? Tanto é que ele começou a fazer restrições por conta de pressão na mídia. E daí a gente já vai pro quarto motivo, que é o desinteresse dos usuários. Então, até o momento, o Facebook era interessante por quê? Porque você podia compartilhar o que você quisesse, você podia falar o que você quisesse, você poderia dar a sua opinião. Olha, eu penso que essa informação que tem aqui, ela está incorreta. Apareceu na televisão, apareceu na televisão, ela está incorreta. Hoje, você já não pode mais fazer isso. Então, se o usuário, ele quer usar o Facebook pra isso, e ele não pode, ele não pode dar a opinião dele, então ele cai fora. E se ele percebe que aquele influenciador digital, ou aquelas pessoas que ele gosta de seguir nas redes sociais, não é ativo no Facebook, ele não vai ficar olhando lá no Facebook, né? E por fim, nós temos um motivo que é a relação com as criptomoedas, né? Então, o Facebook está muito nessa onda das criptos. Ele, há um tempo atrás, tentou entrar no universo cripto, não conseguiu. Embora agora ele tenha o WhatsApp Pay, que é já a estrada, só falta o carro pra percorrer, que seriam as criptomoedas. E ele está apostando todas as fichas no Meta, que é o Metaverso, né? Que é um produto que já existia, mas a gente, nos moldes que vemos hoje, é considerado uma continuidade do mercado das criptomoedas, assim como o DeFi, NFT e tudo mais. Daí o mercado também baixa, está todo o mundo desestabilizado através de diversos fatores, e o Facebook também está perdendo. E as outras empresas concorrentes dele também estão perdendo. Então, assim, não é o Facebook especificamente, as redes sociais como um todo. E do mesmo jeito que ele aplica restrições, as outras redes sociais novas também, quando ficarem grandes o suficiente pra incomodar a mídia, vão começar a impor restrições também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. E até mais.